No começo, era apenas um hobby. No presente, uma paixão. O futuro, a Deus pertence. Com muita dedicação e determinação, hoje, sou Dinhos Riff, o proprietário do Marim Lakes. O Lago Marinho, meio que futurístico, com uma chapa de vidro na frente, mas com todas as características de um lago, pega sol, chuva. Muitos falaram que era impossível. Outros acreditaram. Mas isso não importa. O que importa, é que eu consegui mostrar para muitos que é possível. Espero que vocês gostem dessas belas imagens feitas por mim, do Marim Lakes. O Lago Marinho, dadinho de risco, como você nunca viu. O Lago Marinho, dadinho de risco. O Lago Marinho, polita indica de risco. Faça dos seus sonhos a inspiração que você precisa para os realizar. Se faltam as forças, que surjam as inspirações para continuar sua luta. Com atitude certa, tudo é mais fácil. Por isso, esqueça o que já passou, aceite o que não pode mudar e lute por seus sonhos. Com atitude certa, tudo é mais fácil. 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 Beleza? Team Riff aqui. Então galera, espero que vocês gostem muito dessa pequena motivação. Para você que está iniciando no aquarismo marinho e está vendo que é um pouco complicado. Mas eu espero que você se motive, vá em frente que vai dar certo. Nunca desista, beleza? Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Um grande abraço e foi!